Próxima pergunta para a gente analisar, e essa aqui é a última. O meu professor precisa ser nativo para que o meu inglês seja bom? Essa é uma pergunta bastante... que não nos é feita, de repente, porque os alunos não querem criar uma situação embaraçosa com o seu professor brasileiro. Agora, o meu professor precisa ser nativo para eu aprender inglês? Ele precisa morar ou nascer nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou no Canadá, na Austrália, Nova Zelândia, para que a aula seja boa e para que eu aprenda inglês mais rápido. A resposta é não. Isso não é autodefesa. Eu juro que eu não estou me defendendo por não ser um falante de inglês nativo. Não é isso. Mas sim, porque ensinar o idioma requer, antes de tudo, didática. Requer metodologia. Requer empatia. Requer abordagem. Requer sensibilidade. Requer se colocar no lugar do aluno. Empatia que eu mencionei agora. Uma série de questões que não só há língua. Afinal, as pessoas podem aprender o idioma. Podem falar, podem ouvir, podem se comunicar. Mas não necessariamente conseguem ensinar alguém a desenvolver essa mesma habilidade. Então, ser professor transpassa, transcende apenas o conteúdo técnico, ou o conteúdo específico, nesse caso, o idioma. Uma série de outras atribuições que um professor deve ter. É claro que haverá benefícios em ter um professor nativo, né? De repente, ele vai trazer alguma expressão mais comum na região que ele vive. Vai trazer cultura, né? Daquilo que se faz lá. Agora, bons professores não nativos têm acesso a tudo isso na internet hoje, né? A gente pode, né? Mesmo quem nunca passou um período lá fora, um professor que nunca tenha viajado para um país de língua inglesa, tem acesso a tudo isso nos filmes, na internet, né? Ele pode se enriquecer, ele pode se qualificar através do acesso que nós temos hoje dentro de casa. É claro que se ele viajar, tiver contato com nativos, né? Fizer uma imersão na cultura, isso é muito importante também, né? Mas não é uma condição estritamente necessária para classificar um professor como um bom professor ou um mau professor. E isso também não fará o inglês do aluno se desenvolver mais ou menos rapidamente, né? Então, ser nativo é um fator interessante, sim, mas isso não faz, não qualifica um bom professor. Eu acho que isso a gente tem que entender, né? Ser professor demanda uma série de outras habilidades didáticas, especialmente do que necessariamente de idioma. É claro que o professor tem que saber muito bem do conteúdo, né? Tem que falar inglês, tem que ouvir inglês, tem que se comunicar em inglês perfeitamente, né? Tem que estar no nível fluente de inglês para poder conseguir dar uma aula contente para diversos níveis. Agora, isso não é uma condição fundamental para que ele seja um professor bom ou ruim. Então, não precisa ser um professor nativo.